Após a tão aguardada reabertura no início do mês de dezembro, o Parque Oasis em Itaara levantou dúvidas sobre qual seria o futuro do local. A programação do evento Natal Mágico, que encerraria no dia 6 de janeiro, chegou ao fim no domingo, dia 18 de dezembro, em um dia que teve como atração principal o show de Sandro e Cícero. Após a reabertura do parque no dia 3 de dezembro, seguiu-se uma programação de 16 dias, cheia da magia do Natal, com atrações locais e até nacionais. O que o público não quer é que o Oasis feche novamente. A reabertura do parque foi celebrada pelo público nostálgico e também por comerciantes dos arredores do parque, como o gerente Miguel Viana, que viu o movimento do seu supermercado, que fica do outro lado da rua, crescer muito durante a programação do Oasis. Foi muito, foi muito bom. Cresceu bastante o movimento, né, do comércio, do mercado. E a gente gostaria que o ginásio aberto, o Oasis, né, todo o próximo Natal, esse Natal, e o ano inteiro, né. Foi ótimo, muito bom. E caso, assim, se encerrou a programação de Natal, assim, vocês acreditam que possa ter outras utilidades, ele possa funcionar de outras maneiras também? Pode, pode continuar assim. Pode. E também, agora, pode ter o ano novo, a Páscoa, agora, ano que vem, né, o Natal, pode continuar assim. A resposta sobre o futuro do parque, com o encerramento da programação do Natal Mágico, veio na quinta-feira. Conforme Juliano Sheffelben, da produtora de eventos responsável pela programação de reabertura do Oasis, o local deve abrir os portões novamente a partir do dia 4 de fevereiro de 2023, com uma nova programação aos finais de semana. O público poderá curtir música, a praça de alimentação, trilhas em meio à natureza, além das atrações tradicionais, como os passeios de trenzinho e pedalinhos. Ainda, de acordo com a produtora H20, a área de lazer vai contemplar atividades para toda a família. Crianças, jovens, adultos e pets poderão se divertir no parque Oasis. Em breve, novas informações devem ser divulgadas. Crianças, jovens, adultos e pets poderão se divertir no parque, com uma nova programação de reabertura do Oasis. Crianças, jovens, adultos e pets poderão se divertir no parque, com uma nova programação de reabertura do Oasis. Crianças, jovens, adultos e pets poderão se divertir no parque, com uma nova programação de reabertura do Oasis.